Bom dia, bom dia. Tá vendo esse sorriso? É alegria. Descemos do monte ainda há pouco com a certeza da tua vitória. Muito frio, mas uma certeza muito grande da tua vitória. E aqui eu quero hoje profetizar. Eu vim aqui para ser boca de Deus na sua vida. Você sabia que sábado era o dia onde Jesus fazia mais milagres? Foi um dia onde Jesus operou grandes e grandes e grandes milagres. E eu quero profetizar na sua vida que o impossível vai se tornar possível na sua vida. Deus está usando a minha boca para dizer para você, você vai chegar lá do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Você vai dar o seu grito, o seu brado de vitória. Talvez hoje você não esteja entendendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Com todo carinho, Deus está mandando dizer para você. Não é para você entender, é para você crer. Porque logo ali na frente, aguenta mais um pouco, segura as pontas. Porque esse problema vai virar testemunho. Esse levante, o que estão fazendo para te derrubar, o que estão fazendo para acabar contigo, o que estão fazendo para te desestruturar, o que estão fazendo para acabar com você, tirar a tua paz. Quando você ora a Deus, é o que você está fazendo aqui. Eu não acredito em casualidade. Deus não erra endereço. Eu não acredito que Deus se equivoca. Não acredito em casualidade. Deus queria que você estivesse aqui ouvindo isso, essa oração. Deus escolheu você. Deus está preparando uma grande vitória para a sua vida. Você recebe, você toma posse. Tudo o que fazem para te prejudicar, lá na frente vira vitória. Lá na frente vira milagre. Tudo o que fazem para te atrapalhar, no final, acabam te ajudando. Escuta o que eu estou te falando. Confia. Eu vou falar aqui. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram jogados na fornalha. Deus livrou eles da fornalha? Não. Deus livrou eles na fornalha. Deus livrou. Ah, Deus livrou Davi, Daniel da cova dos leões. Não. Deus livrou na cova dos leões. Lá dentro. Calou a boca dos leões. Quando o rei Dario se aproximou, viu que ele não tinha morrido. Ele falou, acaso o Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões. Deus livrou, Daniel. Deus está fechando a boca do leão. A boca que estão tentando te defamar para o juiz. A boca que estão tentando te defamar. Aí, ó, na sua família, o seu trabalho, vão confessar a tua vitória. A boca que te humilhou vai ser a mesma boca que vai falar, não é possível, Deus é com ela. Não é possível. Deus é com ele. Pegou. Pegou. Com fé. Vamos orar o Salmo 23. Pega o seu copinho com água. Pega também, já deixa preparado aí o seu CPF. Que eu quero abençoar o seu CPF. Amém. Glória a Deus. Pega aí o seu CPF, seu copinho com água. Vamos orar o Salmo 23. Antes de eu orar, o Espírito Santo me tocou para falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu te adoto nas minhas orações. Peço que você já se inscreva. Você não paga absolutamente nada. Aqui embaixo, em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se. Já se inscreve para que você esteja debaixo da minha cobertura de oração. Amém. E do lado tem um sininho. Já ativa o sininho das notificações. Toda oração que eu colocar aqui, o YouTube vai entregar para ti. Vamos orar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23. Pai, eu estou declarando um tempo de prosperidade. Deus está preparando uma mesa na presença dos seus adversários. Vai ser na presença de quem esperava ver tua derrota. Vai ser na presença de todo mundo que Deus vai exaltar sua cabeça. Deus vai honrar você, vai fazer o teu cálice transborda. Aleluia. Pega o CPF. Eu quero orar o CPF junto com a oração do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baloarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloia salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Pai, eu determino uma bênção sobre esse CPF. Portas estão se abrindo nesse sábado. Milagres estão acontecendo. Abençoe todos os trabalhadores. Receba a bênção do dia. A bênção do trabalhador. E agora vai acontecer milagres de cura, libertação. Pegue o seu copinho com água e ore com teu bispo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. Para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai. Depois do Filho. Depois do Espírito Santo. Paralítico levanta e anda. Cego enxerga. Surdo ouve. Mudo fala. Tetraplégico. Cadeirante levanta. Larga a cadeira de roda. Amoleta. O andador. Seja curada e agora. Seja livre de doenças. Enfermidade. Crise de ansiedade. Seja livre agora da depressão. Da melancolia. Seja livre agora do mal de Partison. Seja livre agora do AVC. Do derrame. Eu profetizo a cura dos corações. O controle do colesterol. O controle dessa pressão. Receba a tua vitória. Aleluia. Debaixo da bênção do Salmo 23 e do Salmo 91. Eu estou profetizando prosperidade, abundância e fartura e proteção e livramento para você e para a sua casa. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estendo a minha aliança e profetizo uma bênção especial na tua vida sentimental. Diga, eu recebo. Minha ovelhinha, eu quero que você escreva aqui a primeira frase. Meu dia será uma bênção. E embaixo, coloque o nome de toda a sua família debaixo da bênção do Salmo 91. Escreva, debaixo da bênção do Salmo 91 e vem colocando o nome da sua família. Porque eles vão estar guardados, protegidos. E o Espírito Santo vai fazer a obra no coração de cada um deles. Amanhã, aqui estaremos na nossa rotina de oração. Compartilhe essa oração para 12 pessoas. Amém? Glória a Deus. Que Jeová Rafa te abençoe.